Seja um lugar, bom como o quê, em que um rio corre manso até onde se vê Em cima de um monte, melhor que um hotel, no lindo pedacinho do céu Vem visitar, pra conhecer, tudo tão verde, tão bonito, dá gosto de ver Eu sei que você vai, tirar o chapéu, pro meu lindo pedacinho do céu Luz as ovelhas, zumbindo tranquilas, flores espalham perfume em redor Mesmo o vento vai devagar, pra nos acompanhar nesse grão de paraíso onde a vida é melhor Posso jurar, este lugar é especial, um outro igual, não se pode achar Além disso tudo, não pago aluguel, no meu lindo pedacinho do céu É tão agradável, mais doce que não O meu lindo pedacinho do céu Ah, o dever chama, por que não resolve essa, Grace? Eu vou dar a você mais responsabilidade na fazenda Jura? Valeu, senhora C, não vou decepcionar Lá de do meu pé, projeto de linguiça Uma energia negativa tá gerando discussão A lata é nossa e o diabo pegou E agora tá dizendo que a lata é dele Não vamos entrar nessa vibração de culpa Orgânica é a raiz do problema e rola uma solução holística Tu tá por fora do que acontece na fazenda, né, comadre? Crianças, por que não deixam o diabo em paz? É, por que não deixam? O pobre bode precisa de muita paz É, muita paz Vou brincar, então E levem a lata pra vocês É, peguem a lata e... Ei, ô Volta em projeto de corresmo Você já não tem latas até de sobra? Não, ainda falta É claro que eu posso ficar com ela, Abner Sempre tem lugar pra mais uma Obrigado, Carol Mas é melhor ir avisando Ela é minha cabeça dura Ah, não se preocupe, Abner Logo, logo ela vai ficar à vontade Até logo, Carol Fude-se bem Senhora Kelloy Senhora Kelloy Senhora Kelloy Senhora Kelloy Chegou uma perua lá na porteira Agora não, Altra Mas ela é grande Ô, pessoal Aquela ali é a Meg Ele anda três vezes com a medalha de ouro E a primeira miss deseja feliz da exposição De exposição? Da pedaço do céu Quero que vocês façam ela se sentir em casa Ouviram? Aí, valeu, rapaziada É muito...